E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu tô gritando, eu não podia gritar, é por causa do headset, velho, eu começo essa porra com o headset, aí eu grito, eu não posso gritar São exatamente uma e meia da manhã, eu acabei de gravar agora, eu terminei as gravações agora, agora eu vou editar, renderizar, fazer thumbnail e upar os vídeos pelo YouTube Então, como vocês podem ver, a minha rotina tá bem maluca, mas eu espero que esse ainda seja o primeiro vídeo a sair de amanhã, ou não, não tem importância Mas tudo bem, depois eu vou ter que pensar ainda a sequência das coisas, enfim, né pessoal, tô numa correria e muito louca Mas os resultados do canal, como sempre, tão sendo muito positivos e aconteceu essa noite uma coisa muito foda, eu postei no Twitter Esse aqui é o último vídeo que eu tô gravando da noite, exatamente por causa do horário, né, então pra gravar gameplay normalmente eu grito, eu me assusto E pra gravar isso aqui é mais de boa, eu posso só trocar uma ideia com vocês, falar um pouco mais baixo Bom pessoal, coisa foda que aconteceu que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é que eu dei uma entrevista pro Iggy, velho, caralho, que foda, né mano Eu dei uma entrevista pro Iggy e economia e lá eles falam um pouquinho sobre a vida de YouTuber, eles falam um pouco sobre o PewDiePie Da hora que na matéria ela fala, tipo, sobre o PewDiePie, sobre a caminha coelha, sobre eu, tá ligado, é muito maneiro, velho Então, tem bastante coisa legal na matéria, assim, pra quem pergunta sobre como é a minha vida profissional Como era antes de eu virar um YouTuber, né, de eu trabalhar com a produção de conteúdo pra internet A matéria tá muito bacana lá no Iggy e economia, eu vou deixar o link aí na descrição E, cara, isso é muito foda, esse é o momento, tipo, que eu só tenho que agradecer muito a vocês, muito, muito, muito a vocês Porque se não fosse pelo apoio, pelo carinho, pelo comentário, pelo like, por isso, isso nunca, nunca, nunca agradeceria Esse tipo de coisa foda na minha vida nunca aconteceria, então, muito obrigado mesmo, pessoal, de coração A chance disso acontecer, se não fosse por vocês, é nula, é zero Então, sempre que algo assim acontece, eu tenho realmente que agradecer Muito, muito, muito obrigado, me deixou muito feliz essa matéria E, cara, o pessoal do Iggy foi sensacional comigo Então, a matéria, puta, ficou, foi muito foda, né, velho Isso aí, além de tudo, ainda me ajuda profissionalmente pra caramba, né Fira um portfólio pra eu mandar pra empresas e tudo mais, enfim Era só isso mesmo, é um vlog bem rapidinho Eu vou pedir até um favor pra vocês, quem conseguir ir lá e dar um comentário nessa matéria e compartilhar Vai me ajudar bastante também, porque eu vou colocar isso junto no portfólio do canal e tudo Porque isso me ajuda pra caramba, profissionalmente falando, né, velho Quanto mais a gente profissionalizar a coisa, eu acredito que melhor o conteúdo que eu consigo trazer pra vocês Seja por uma cadeira que não faz gemido, tá ligado? Ou seja, por um bagulho assim, cara, isso me ajuda pra caramba, de verdade E, sério, obrigado, obrigado de coração mesmo E eu tô me dedicando, eu não diria 100%, eu diria 200, 300% pro canal E eu tô muito feliz, filha da puta, eu não posso fazer barulho, mas tem um caminhão fazendo entrega nessa porreta A uma hora da manhã E eu tô planejando uns especiais muito legais aí pro canal Eu sei que teve algumas pessoas que não entenderam muito bem ainda Ou conseguiram lidar muito bem com esse negócio das temporadas curtas E, tipo, né, temporadas de 5 episódios E fiquem tranquilos que essas temporadas, elas vão ser, na verdade, pra manter melhor a organização do canal O layout do canal vai ficar mais limpo, tá? Então vai ficar melhor pra vocês E, enfim, são sempre ideias, né? Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de como é o meu dia, né? Eu não fico só na frente do computador Pra eu pensar um pouquinho, né? Eu, normalmente, eu faço isso aqui, ó Isso aqui é rotina Esse papel que tá em branco, que é o mais recente Mas se vocês pegarem os papéis, é tudo assim, ó São, tipo, as coisas que eu pensei As coisas que eu escrevi As coisas que eu... Ideias que eu tive Coisas, enfim, é... A rotina é muito maluca, né? Aqui, ó, papel também Todos eles abrem, né? Fazem vidrinhos, ó Então... É isso aí Tamo junto Muito obrigado pelo apoio Eu tô continuando aqui forte desse lado Porque eu confio que vocês também estão firmes desse lado aí E muito obrigado pelo apoio, beleza? O vlog tá com 5 minutos É muito mais do que eu esperava Então, é... Muito obrigado Um abraço do Patife, pessoal Cliquem na matéria Deixem um comentário lá Tipo, ah, que da hora Não sei o que Mas aquela moralzinha pro Patife, né, meu filho? Fala, olha, caralho Eu vou patrocinar esse canal Pode falar Ah, também é legal Pessoal, muito obrigado por terem assistido Muito obrigado Por estarem aí Por serem esses 320 mil malucos Dessa patifaria insana Por estarem me dando mais de 100 mil visualizações diárias Todos os dias Pelo carinho no Twitter Ah, outra coisa Eu vou voltar a postar com mais frequência No Facebook, tá? Facebook.com.br PatifeGames O link também tá aí na descrição Entrem lá, dê um curtir na página Porque me ajuda bastante também Porque o Facebook é meio bosta E ele corta publicações e tal E outra coisa Eu tenho inscritos em Campinas Eu acho que no final do mês Eu vou pra Campinas Então vocês vão ter mais notícias Sobre isso daqui a um tempo Acho que na AGE Campinas, tá? Deixem aí nos comentários também Se alguém de vocês for de Campinas E for na AGE Porque eu tô pensando o dia que eu vou ainda Beleza, pessoal? Que legal É só por todos vocês que assistirem o vídeo até aqui E dizer que eu espero todos em uma próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu Gostou do vídeo? Valeu Valeu